A TV Unesp abre espaço para o debate sobre saúde e segurança do trabalhador. Nós acompanhamos aqui em Campos do Jordão o primeiro congresso da coordenadoria da área da Unesp. Nós conversamos com especialistas no tema. Na discussão sobre o ambiente de trabalho adequado para os profissionais, a psicologia organizacional tem uma grande contribuição. Nós conversamos com a professora da Unesp em Assis e psicóloga, Maria Luísa Gava Schmidt. Professora Maria Luísa, qual é a importância de se pensar em uma cultura organizacional em prol da saúde e segurança do trabalhador? A cultura organizacional é um fator importante dentro da questão da dinâmica da organização do trabalho. A organização do trabalho é considerada hoje a grande vilã de adoecimento mental dos trabalhadores no contexto de trabalho. A cultura organizacional envolve valores organizacionais e nós percebemos no dia a dia, e isso está descrito também na literatura, quando a fragilização de alguns valores organizacionais, como por exemplo, a cooperação, a colaboração, o respeito entre as pessoas. Isso passa a gerar certos conflitos no ambiente de trabalho, configurando muitas vezes sentimentos de mágoa, de insatisfação. Então, esses sentimentos podem, no decorrer de um tempo, gerar um sofrimento psíquico e levar o trabalhador a uma patologia do ponto de vista psíquico. Então, todo um aspecto da cultura organizacional impacta diretamente a organização do trabalho e, por sua vez, a dinâmica dessa organização do trabalho produz efeitos desfavoráveis à saúde do trabalhador. Quais medidas, professora, poderiam ser tomadas em prol de garantir um ambiente de trabalho adequado? A psicologia tem muitos recursos para fazer uma análise de aspectos da cultura organizacional, avaliando a questão como que a cultura organizacional pode adoecer a organização do trabalho. E esses instrumentos, a área da psicologia, eles podem ser utilizados de uma forma quantitativa, através de algumas escalas, onde é possível fazer uma avaliação geral de como está aquele ambiente de trabalho. E também do ponto de vista qualitativo, ouvindo os trabalhadores, conhecendo os ambientes de trabalho e, dessa forma, fazendo esse diagnóstico para avaliar esses impactos que envolvem, como eu falei para você, aspectos da cultura organizacional na organização do trabalho, que pode produzir efeitos desfavoráveis aí nas questões do dia a dia no ambiente de trabalho. Na psicologia, que é a sua área de atuação, como estão as pesquisas na área em prol desse debate? A área da psicologia junto à Coordenadoria de Saúde, Segurança dos Trabalhadores e Sustentabilidade Ambiental tem desenvolvido o diagnóstico organizacional dentro do contexto das unidades. E nesse diagnóstico, nós avaliamos através de duas escalas. Uma escala que é a avaliação da percepção dos trabalhadores sobre a saúde organizacional e uma outra escala que avalia a satisfação do trabalho. Baseado nesses dois instrumentos, no resultado desses instrumentos, nós criamos as nossas propostas interventivas. E a ação que vai sendo desenvolvida com proposta interventiva, ela se dá através de cursos, workshops, oficinas, palestras e também cursos envolvendo principalmente os gestores. Nós temos trabalhado com o gestor, porque o gestor é quem conhece a realidade do trabalho. E é importante quando você fala da cultura, que é assim, existe uma cultura que é da Unesp, da Universidade. Mas nós precisamos estar atentos às subculturas. Por quê? Cada unidade tem a sua subcultura, as suas crenças, os seus valores, o seu modo de fazer. Então isso precisa ser respeitado. A psicologia tem tomado muito cuidado nessas questões. Então respeitar a cultura organizacional para fazer as intervenções na área de saúde do trabalhador. Caso a gente não respeite isso, o que acontece é um choque. Entre o que nós queremos utilizar de recursos da psicologia com os aspectos da cultura organizacional. E esse choque pode também impedir uma intervenção. A senhora citou a questão da atuação do Costa frente à psicologia organizacional dentro da Unesp e até mesmo alguns autores da literatura que discutem essa questão da cultura organizacional. Mas como que as pesquisas em geral dentro das universidades, sejam elas públicas ou privadas, estão contribuindo para essa questão de se pensar a organização do trabalho? A temática da cultura organizacional no campo da psicologia, o estudo da cultura organizacional é bastante antigo. Na administração também se estuda muito a questão da cultura organizacional. Dentro do contexto geral, o que nós temos hoje na literatura é justamente essa questão que eu coloco. O quanto que alguns aspectos da cultura organizacional interferem na dinâmica da organização do trabalho. Ou seja, na forma do trabalho, o processo de trabalho, o conteúdo de trabalho, as relações interpessoais, intergrupais do ambiente de trabalho. Então, esses aspectos, por exemplo, ambientes de trabalho onde existe muito conflito de relacionamento, lógico que as pessoas vão trabalhar mais infelizes, mais insatisfeitas. Então, a literatura no geral, as referências bibliográficas, caminham nessa direção. Como é a formação desses profissionais voltados para essa área da cultura organizacional? Eu sou docente no curso de psicologia, trabalho na unidade de Assis no curso de graduação e em uma disciplina específica que é em psicologia e saúde no trabalho, onde procuro levar na formação dos alunos esse olhar para a questão colocada aí na temática da cultura organizacional, mostrando qual que é o papel do psicólogo, quais são os cuidados técnicos e éticos que esse profissional precisa aprender dentro do contexto da sua formação para depois levar para a sua prática profissional. Quais cuidados seriam esses? O principal é esse, respeitar a cultura organizacional. Entender e compreender a cultura, respeitar a cultura para intervir. Como ele faria, professora, o reconhecimento dessa cultura? Esse reconhecimento é feito por vários procedimentos, através de uma boa entrevista, conhecendo os valores de uma instituição, ouvindo os trabalhadores dentro daquela realidade onde eles vão fazer uma avaliação, análise documental, a história, o modelo de gestão faz parte desses aspectos da cultura organizacional. Então, os referenciais mostram também que uma cultura organizacional, onde tem um modelo de gestão muito autoritário, a tendência ao enrijecimento, não coloca o trabalhador no aspecto do desenvolvimento da criatividade, da espontaneidade. Esses são os fatores geradores de ansiedade, muitas vezes. E quanto maior a ansiedade, mais risco também, gera um ambiente mais estressante. Por outro lado, uma gestão dentro de uma cultura organizacional, uma cultura mais participativa, onde há um espaço para a expressão desses trabalhadores, um espaço onde tem mais liberdade, mais espontaneidade. Isso são aspectos também mais favoráveis à própria saúde psíquica das pessoas. E quais ações intervencionistas esse psicólogo poderia realizar no ambiente de trabalho? Despertar um olhar para a questão do trabalho, não como o trabalho como uma questão que já foi colocada como central na nossa vida, mas o trabalho não como o lugar do adoecimento, mas o trabalho também como produtor da nossa saúde. Por quê? Nós passamos a maior parte do nosso dia, da nossa vida, dentro de um contexto de trabalho. E o trabalho tem efeitos favoráveis à saúde, não só os adoecidores. Então, o aspecto interventivo que nós estamos desenvolvendo e que também é um modelo nas referências, nós acompanhamos as referências bibliográficas, é fazer com que o trabalhador encontre sentido no trabalho que ele desenvolve. Porque quando a pessoa encontra sentido, quando ele vê o significado do trabalho, a importância do papel dele dentro de uma instituição, de uma organização, isso vai gerar prazer, satisfação. Isso é um fator protetor para a saúde. Por outro lado, um outro aspecto que é muito importante, e nós falamos disso em atividades, em cursos, workshops, é fortalecer o apoio social no ambiente de trabalho. Então, quando o trabalhador encontra sentido no trabalho, e quando ele encontra o suporte, ou seja, apoio social no ambiente de trabalho, esse ambiente de trabalho cria aspectos protetivos para a saúde mental. Seria ideal que a gente tivesse um psicólogo organizacional em qualquer ambiente de trabalho? Não só o psicólogo. Hoje, a saúde do trabalhador, de um modo geral, prima por uma equipe multidisciplinar, porque nessa troca de saberes entre as diferentes disciplinas, que vai ser possível uma construção mais voltada à promoção da saúde e prevenção de adoecimento. Então, sou psicóloga, sou docente do curso de psicologia, mas não defendo só a psicologia. Nós precisamos caminhar mais na questão da multidisciplinaridade, na interdisciplinaridade, para chegarmos a uma transdisciplinaridade. Essa é uma proposta de trabalho em equipe. E a senhora acredita que os gestores das empresas estão dispostos a cada vez mais abrir espaço para esse tipo de trabalho em prol de uma cultura organizacional adequada? Eu acredito que sim, desde que elas conheçam a importância desse modo de trabalho. Alguns resultados de pesquisa já têm mostrado esse avanço, dessa junção de saberes para compreender um contexto, para intervir nesse contexto. Que possamos, então, cada vez mais ter ações nesse sentido. Muito obrigada, professora. Obrigada. A psicologia organizacional vem dar o conforto e a segurança a todos os profissionais. Acompanhe a discussão sobre cultura organizacional aqui na TV Unesp. A psicologia organizacional vem dar o conforto e a segurança a todos os profissionais.